...de prisão aqui, rapaz... Se fizer a bandeira, se fizer, se fizer aqui... Eu vou dar mais de prisão. Se fizer, eu vou dar mais de prisão. Não precisa puxar assim, não, viu? Não precisa puxar assim, não. Não precisa puxar assim, não. Licença aqui. Licença aqui. Licença aqui. Não precisa puxar assim também, não. Oxe. Que absurdo. Isso é um absurdo. Larga aqui, senhor. Esses policiais estão agindo Ilegalmente. Você vai fazer o quê? Larga aqui. Vocês vão fazer o quê? Vou fazer o quê? Vocês deviam ter vergonha. Vocês são uma vergonha da polícia baiana. Vocês são uma vergonha da polícia baiana. Vocês são uma vergonha. Uma vergonha. Vocês estão com armas e com a farda, achando que vocês podem marcar.